Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso O seu carinho engana A sua ausência tão estranha E se por tudo mentira Uma lágrima não basta Se a sua mão já não arde E se por tudo mentira Uma lágrima não basta, não Não basta, não Uma lágrima não basta Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso Seus segredos, o seu mundo Faço muito, mas não mudo E tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Não tenha falta de juízo Seu seu próprio castigo E se por tudo mentira Uma lágrima não basta, não Oh, oh, eu não posso mais ficar Eu não posso mais ficar Oh, 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 não Eu não posso mais ficar Oh, oh, não Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal